Quem sabe sabe, eu sou o mestre dele, eu sei como lhe bater, eu vou lhe bater. Meio aqui pessoal do meu canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, Diário do Angolano na Gringa. Eu estou a se expirar, estou cansado, estava aqui já a aquecer um pouquinho, estou no ginásio e estou de uma forma diferente, como podem ver. Então, conforme vocês estiveram aí a acompanhar, saiu o vídeo do trailer, da luta entre eu e o meu mestre, desde o próprio. Então, hoje chegou o tão esperado dia, hoje será o dia da nossa luta, então estou já aqui tentando me aquecer um pouquinho para não deixar que ele me bata, né? Para não facilitar as coisas para ele. Então, o mestre também está aí, está aí já está aquecendo. A faixa dele bem preta, duas vezes, segundo dá, né? Duas vezes negro, né? Então, hoje tem. Então, hoje será finalmente o dia da nossa luta com o mestre. Mestre, chega aqui, chega aqui, aproveita a buzão porque o mestre, talvez ele fica com mais raiva e tenta me bater, porque eu não vou lhe deixá-lo. Essa é a popa que há aí. Mestre, o que é que é, mestre? Estendendo lá. Muito bem, mestre. Quais são as palavras? O que é que você tem a dizer a respeito da luta? O que é que você tem a dizer a respeito da luta? O que é que você acha? Você acha que vai ser fácil? Achas que vais me bater? Ou achas que vou te dar muito trabalho? Epá, visto que você chegou até essa faixa de treinar, então não vai ser fácil de bater. Isso é um determinamento de vários fatores, né? Mas é o que ouvir é mesmo bem, fala mesmo. É um determinamento de vários fatores. Não vai ser fácil bater esse caçulho, porque ele absorveu muito bem o conhecimento e não imagino ele ter uma capacidade enorme. Tem um talento também muito enorme, mas, assim, são outros clientes, mas quem sabe sabe. Eu sou mestre dele. Eu sei como lhe bater. Acabou lhe bater. Epá, tudo o que eu posso dizer a respeito disso é que eu não vou facilitar as coisas. Não, não tem culpa. Não vou facilitar as coisas, tenho certeza que o mestre vai ter aí um trabalho bem grande, vai ser difícil para ele. Não vamos só se ameaçar muito aqui, vamos ver o direito do tatame, vamos se rebentar lá, vamos ver como é que vai ser. Muito tempo, ele chegou agora, né? Aqui já na Rússia há três meses, estava aí a aproveitar, a se acomodar um pouquinho, a comprar as roupas de frio e tudo mais. Então, como eu já lhe dei aquele tempinho dele para descansar, agora é o momento da purrada. Chegou o momento da verdade e é hoje, né? Vocês ficaram aí à espera desse vídeo, saiu o trailer, saiu o aninho, o vídeo em que nós estávamos aí, assim, ameaçar tanto. Epá, vocês esperaram muito por esse vídeo e o dia chegou e é hoje. Não vamos falar muito, vamos voltar. Vamos voltar quando chegar o momento da batalha. Até mais, mestre. Até mais, não é? Até mais. Até mais. Aquecemos, agora é o momento da verdade e o momento da luta. Estou bem cansado, mas foi com tudo. E aí. Poxa. Cumprimenta. Contação. Admito. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.